Festival WOW 2017, agora estamos aqui ao lado de Marina Kadooca, ela é gerente de marketing da Levis. Ela vai fazer uma palestra aqui contando um pouco sobre a relação entre moda e música. E até essa primeira pergunta que eu faço para você, Marina, qual que é essa relação, qual que é a importância da moda para a música e vice-versa? Na verdade, a moda tem que se reinventar sempre. Então, a moda mudou. Hoje em dia, você falar que a moda é luxo, é o que você só vê em passarela, você está totalmente equivocado. Porque a moda é o seu dia a dia, é o lifestyle, é o comportamento. E a música está totalmente interligada com a moda. Então, ambas se comunicam muito bem, falam muito com o público jovem. E a forma mais democrática de você falar diretamente com o seu fã, seu consumidor, é através da música. Então, é claramente que elas andam muito ligadas. Isso, para a gente, na nossa trajetória de mais de 160 anos, sempre viemos contando histórias relacionadas à música. Então, desde a década de 60, com Ramones, até vestimos Elvis Presley. Então, assim, a gente entende que a moda, ela está totalmente ligada à música. E as pessoas que se comunicam através da música, são as pessoas que conseguem atingir melhor o seu público e se aproximar muito mais dos seus fãs. Pegando um pouco mais a Levis, como que a Levis se conecta com a música? Que músicos ela veste? Como que é essa relação da marca mesmo com esses artistas? Pensando como uma marca global, Estados Unidos, obviamente que eles falam muito com indie rock, rock and roll. Mas a gente está num país tropical, Brasil. Então, a gente tenta sempre falar com o rock and roll, mais suas vertentes, mas, ao mesmo tempo, respeitar a cultura local. Então, nós fizemos alguns projetos como Originals Studios, que fomenta a música independente. Então, promovendo bandas que não tinham espaço realmente no mercado, que é super competitivo. Fizemos trabalhos com artistas que estavam no seu início. Então, Karol Conká, Lineker, Mamundi. Então, a gente conseguiu enxergar o que não era o óbvio, que é o mainstream, e trazer para o nosso consumidor alguma coisa muito incrível, que tinha muito conteúdo. E qual que é a importância de se discutir esse tema em eventos como o UOL? As pessoas percebem essa conexão da música com a moda? Ainda não. A gente começou a chegar lá. Então, se você fala de inovação, acho que as pessoas confundem muito a palavra inovação com tecnologia. Inovação é renovação, é a transformação. Então, quando você entende que você pode se comunicar com moda, mas por meio de música, de bandas e influenciadores voltados para o meio musical, você está se reinventando. A receita não é a mesma. Então, com essa geração nova, os milênios e tudo mais, eles procuram saber um pouco mais o que a marca tem a oferecer. Qual é o conteúdo? Então, assim, não é uma coisa que a gente está se apropriando. É uma coisa que já faz parte do nosso DNA. Então, a música já é um pilar da marca. Então, para a gente é muito fácil falar de música e moda, porque realmente é a balança dos 50%. A importância de se discutir isso, fazer um discurso mais para a massa, para todo mundo entender. A gente vive num momento global de intolerância. E a música é uma forma de unir as pessoas. A música, a dança. Então, eu acho que quando as marcas entendem que a música é uma forma de se comunicar, de uma forma sutil, ela consegue se reinventar. A gente chama isso muito de remasterização dentro do nosso negócio. Ela remasteriza o business e ela consegue chegar de uma forma muito sutil, até não somente do consumidor, mas ao coração. Isso é importante para a gente. Muito obrigado, Marina. Continue ligado para mais entrevistas. UOL Festival 2017. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Obrigado.